Desde os primórdios até nossos dias, o uso de obras de arte imortaliza a cena da nossa própria história. Quem é que não se lembra aqui do sorriso enigmático da Mona Lisa? Ou então da intrigante cena da Santa Ceia? Só falei até agora de Leonardo, mas enfim, passagens de vida que merecem ser relembradas séculos e séculos a fio. Tem um Caravaggio, agora estão fazendo uma exposição maravilhosa dele. Depois, com a de venda da fotografia, ficou mais comum registrar situações importantes, emocionantes, enfim. Então eu aposto que você, minha bonitinha, tem um montão de fotos aí no seu celular. E olha, é legal você poder, é gostoso, analisar uma bela fotografia, um retrato pintado especialmente em sua homenagem. São momentos que ficam vivos por anos, por séculos a fio. E nos emocionam como se fosse, na verdade, a primeira vez. E para esse papo que eu sei que vai ficar para a história, eu convido dois queridos amigos. É uma coisa absolutamente coincidente, né? Tem um que eu estou sempre com ele, é um artista plástico, referência do nosso país, que é o Roberto Camasmi. Este bonitão que aí está. Coisa boa está aqui. Boa coisa, gostou. Está com ele, está falando com vocês, Gazeta aqui. E está com esse meu amigo, é um privilégio, que ele vai apresentar agora. Que é outro amigo que, de uma certa forma, está no mesmo ofício, mas de uma forma, vamos dizer, um pouco mais, como eu dizia, envolvido com tecnocracia, talvez, não sei. O fotógrafo Ângelo Pastorello, meu querido amigo também. Obrigado aos dois. Obrigado a você pelo convite. Roberto, eu não sabia o dia que você vinha, que a gente jantou junto na casa da minha comadre, né? Olha que esculhambação, isso é um programa de televisão, pô. Mas fala, comadre, Eleninha. Eleninha. Eleninha, minha querida. Aliás, hoje ela me enviou aqui uma mensagem linda, mandando um beijo para você. Obrigado, Eleninha. Eleninha, é querida. É a madrinha do Léo, aí todos já sabem, tudo bem. Aliás, o Léo está sempre no Léo, ele clica, o seu negócio é brabo, viu? Agora, vou começar com você, Ângelo. Você está há 20 anos nessa história de ensaio de moda, publicidade, trabalhos autorais. Ano passado, você esteve numa exposição em San Diego, me disseram que você estava lá na Califórnia. Eu tenho uma amiga que é brasileira e mora em San Diego, e foi nessa tua exposição lá. Eu participei dessa exposição em San Diego com uma série de fotos, que é a mesma série que está no Museu de Arte Contemporânea de Havana. Que é uma série que eu fiz com uma câmera pinhole, com filme. Opa! E aí entra um pouco do que você estava falando, de tecnologia, que eu procuro me recriar o tempo todo. Então, toda essa intersecção entre a tecnologia digital e analógica me interessa. Então, por exemplo, fotografar, revelar com todas as possibilidades que eu tenho, a partir daí, escanear, está no computador e passa a ser um digital. Então, toda essa mistura eu acho interessante. Então, para mim, não tem o saudosismo do filme ou só o digital. Para mim, é uma coisa só. A tecnologia, todas as técnicas e as maneiras de fazer estão a serviço da ideia. Se a ideia não for boa, nada disso vai fazer sentido, né? E essa novidade aí que você... Não sei se é verdade isso, me falaram, que você vai participar do livro da... Pois é, eu sei se você está... Top, top! De primeira mão para você. Eu fui convidado pelo Giovanni Bianco, diretor de arte, a participar de um livro da Gisele Bündchen. Por uma editora maravilhosa. Não é insuportável, Roberto. Com algumas fotos que eu tenho dela no começo. Legal. E que são umas fotos mais raras, né? Legal, legal. Então, é bacana, né? Quer deixar algum recado? Olha, eu aproveitando a palavra tecnologia e tudo, eu acabei me rendendo a uma das redes sociais, que é o Instagram. E hoje eu utilizo isso para... Não só para comunicar o trabalho, mas para imediatamente poder postar essas fotos, né? Então, se eu puder divulgar... Claro, divulgar. É arroba Angelo Pastorello. Está resolvido. Está resolvido. Perfeitamente. Dois L's, né? Dois L's. L-L-O. Roberto, querido amigo, depois de inúmeras exposições, você como artista plástico, você retratou muitas celebridades brasileiras. E algumas que não são celebridades, como foi o meu caso. Me parece que você e o Angelo fizeram juntos um trabalho muito interessante. Que projeto foi esse? A Vive Minha Memoridade. Olha, em primeiro lugar, eu quero explicar uma coisa. Eu adorei o cenário. Eu gostei. Amigo não vale. Eu achei muito descolado. Eu estou aqui impressionado de ver. Porque você tinha uma série de profissionais da decoração que todo mês ou cada dois meses mudava. Todo mês, todo mês mudava. Então, eu posso dizer parabéns pelo designer que fez isso. Eu estou assim, é muito aconchegante, muito agradável. Quem fez esse painéis realmente sabe das coisas. Tem uma... É um gráfico bem bonito. Parabéns, Rony. Parabéns pelo programa. Marcelo, você está com tudo, hein? Marcelo, sei lá que é o Marcelo. Perfeito. Não, Marcelo é o nosso... Aí, Marcelo. É o Marcelo. É. Que é o nosso cenógrafo. Foi nasceu aqui mesmo. Muito legal. Muito legal, meu. Parabéns, eu gostei muito. É uma tendência bastante nova esse trabalho de poltronas, essa coisa meia que lembra até um pouco o Oriente. Gostei muito. Obrigado, querido. E o projeto? Qual projeto mesmo? Fala de novo. Eu fiz um grande projeto. Nós fizemos juntos isso há 10 anos atrás, quando eu reinaugurei a galeria, que fica lá na Rua Bela Cinto, no 992, um pouco de merchandising é sempre bom, né? Não, mas não sempre é bom, imagina. Um lugar daquele também. E aí, quem me ajudou muito a fazer todo esse trabalho foi Felipe Crescente, que fez uma nova galeria, uma nova vida para o meu trabalho. E aí, quem eu poderia convidar para fazer todo o trabalho, para criar todo o trabalho de retratos, de celebrities? Ângelo Pastorello. Hoje eu fiquei tão feliz, quando eu fiquei sabendo pela produção, que a pauta era Ângelo Pastorello. Falei, bom, pera um pouquinho. Mas nós fizemos juntos. Rodrigo Santoro. Nós fizemos juntos. Me ajuda, Luísa Brunet. Luísa Brunet. A pauta estava começando. Dá uma olhada aqui para você ver. É verdade, é verdade. Está tudo ali. Não, essa é outra coisa. Essa é a Roberta Miranda, que eu acabei de fazer uma exposição de Madonas lá na galeria. E as Madonas são representadas por algumas celebrities. Essa é a Ellen Roche, numa Madonna vestida de uma maneira de Rafael. Essa é a Adriane Collin, dentro de um trabalho de Caravaggio. Olha aqui, uma câmara isso aí, Rafael. E aí começam as Madonas. Queria muito que mostrasse a Lígia Facundo Stelis, que esteve lá. Minha querida, você me contou. Uma senhora de 94 anos. Minha amiga querida. Minha galeria querida. E, olha, isso não são potrés, são interpretações de obras de Rubens, de Rafael. Como eu vejo essa obra dentro de um cubismo, dentro de um trabalho mais contemporâneo e mais pop. Tem muito a pop art. Lígia Facundo Stelis. Linda. Numa obra de Leonardo da Vinci, com o rosto de Lígia Facundo Stelis, que eu tive o privilégio, o prazer, de tê-la lá comigo no dia da exposição. Rony, foi um verdadeiro sucesso. Eu estava aqui, né, Roberto? Eu te falei, no nosso almoço, eu estava aqui. A Cris sempre fala, Roberto, meio difícil. Eu falei, faz um pouco de força. Mas foi muito legal. De qualquer maneira, vamos festejar mais uma vez a nossa querida amiga comum, a Lígia Facundo Stelis. Claro, que está aí com a gente, linda, viva, maravilhosa. Maravilhosa, sentou, autografou o livro dela para o Najinarras, que estava lá, foi lindo. Najinarras adorou. Realmente foi lindo. Mas, voltando novamente, nós tivemos uma parceria muito produtiva. Aliás, não só produtiva, como artística. Ele fez um trabalho absolutamente impecável, porque eu usei a fotografia como obra de arte. Eu acho que hoje, sabe, Rony, é importante a foto, nós estamos na época da foto. A foto tem que ser usada como obra de arte. Então, eu usei isto com ele, trabalhando, e o trabalho em desenho, em óleo, em creio, uma técnica mista. E nós fizemos diversas pessoas conhecidas de São Paulo, Rio, e foi um grande sucesso. Foi uma introdução de uma nova forma do retrato. Como o portré pode ser visto de uma maneira mais contemporânea? Muito bacana. Ilustrei bem? Mais do que bem. Falei demais? Não, agora vamos começar a nossa pauta. Você quer deixar algum recado, Roberto? Dá de novo o endereço teu. O endereço ele, o que quiser. Quero muito que vocês conheçam agora essa nova fase das Madonas, que está lá na Rua Belacintro 992. É uma interpretação dentro dos relicários, todos feitos em molduras, em madeira de demolição. É bem interessante. E é ali na esquina da Lorena. Posso dar o telefone? Pode. Posso, pode. É o 30625288. Não é para congestionar a linha, hein? Não, a galeria é muito, muito linda. É muito legal. Bom, mas olha, pegando esse gancho, Roberto, eu vejo claramente uma semelhança entre a fotografia e a obra de arte. Eu acho que é uma coisa que se confunde mesmo. É a arte imortalizando a vida, de uma maneira ou de outra. E os seus momentos, seus sentimentos, suas emoções. Enfim, olha, estamos falando de Caravaggio. O Caravaggio é um cara que conseguia clicar como se fosse uma fotografia em um momento. Era impressionante aquilo, né? Ele era um fotógrafo, né? O Caravaggio. Eu acho que é o grande barato dessa profissão de vocês dois. Fala. Fazer um paralelo. Ele estava comentando do cenário. Enquanto tinha apresentação musical, eu estava observando a luz. Você sabe que eu sou fã. Sim. O rei da luz está ali. Eu estava observando aqui e só dando uma olhada. Eu trabalho aí, eu tinha que fazer a luz aí. E você falou do Caravaggio. Eu dou aula de iluminação no meu estúdio. O cara... E uma das coisas que eu falo para os alunos é, se possível, eles passarem uma tarde no MASP, observando obra de arte. Inclusive, quando tinha expulsão do Caravaggio. Esses caras usaram luz como ninguém, né? Esses caras usavam. Eles sabiam estudar a luz, o sentido da luz. Eu passei mais de meia hora vendo um quadro de Caravaggio em Firenze. E eu não parava de olhar aquilo. E eu falei, como eu não sei nada de luz? E ainda brinquei, eu fui falar com o Carabinieri e perguntei, mas só tem esses três? Ele falou, e precisa mais? Então, eu humildemente fui embora e falei, eu fiz tudo. Não, realmente, porque não existe a luz. A luz era uma luz realmente de velas, de tochas. Isso era a beleza. Claro. A obra de Caravaggio é absolutamente... Escura. Escura, mas de uma luz absolutamente incrível. É... 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 Nós temos grandes obras aqui no Brasil. Nós temos um Rembrandt que dizem não ser absolutamente autêntico, mas eu acredito que seja. Um autorretrato com barba nascente e no MASP, mas com aquela luz lindíssima mesmo. Aquilo é sensacional. Século XVII, século XVII. 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 Isso é uma coisa que a gente, fotógrafo, também, alguns têm esse estilo parecido, que é de estudar exatamente esse zone system que a gente chama, que é da luz branca à luz escura, e você priorizar a baixa luz. Então, você ter as separações na baixa luz... Esses caras faziam legal. É, exatamente. E isso, para você resolver isso na tecnologia de foto, já é um pouco mais complicado. Olha, nós estamos falando muito de Caravaggio e... Não, e o próprio Rembrandt von Hint, eles tinham, por exemplo, eu acho, uma forma de enaltecer sentimentos, sensações e congelavam aquilo, né? E você tinha essa história de sentir aquilo na... Como se fosse uma clicada mesmo de fotografia. Não sei como era feito aquilo. Você sente a frieza, você sente a tristeza, você sente a alegria, você usa... Como você faz tão bem, Ângelo, quando você clica em preto e branco? Eu gosto muito quando você faz PB. Então, que sentimento vocês mais gostam de retratar ou de pintar? Eu acho que o PB, sem dúvida nenhuma, é muito chique. Eu sempre achei o PB um trabalho elegante. Eu acho que tanto no... Eu comecei na década de 60, o branco e preto, o nanquim, sob papel, e hoje eu volto novamente no PB, evidentemente, com fundo abstrato de luz, e o PB e o preto e branco saem de toda essa luz. E acho que a foto também, sem dúvida nenhuma, uma bela foto em PB, ela é boa, ela é difícil. É ou não é, Ângelo? Então, eu particularmente, eu tenho uma visão do PB mais bem romântica também, porque eu comecei a fotografar pelo laboratório. O meu prazer era revelar e ampliar. Depois que eu fui pensar na estética, num conceito, numa série de fotografia, eu acho que o PB, ele não é datado. A fotografia colorida, principalmente de moda, ela é datada. Ela se torna... envelhece rapidamente. E o PB, não. Se eu pegar um retrato PB, a menos pela idade da pessoa, você tem a data. Mas, tecnologicamente falando, em estilo, ele pode ser de diversas maneiras. Então, na minha opinião, as melhores fotos que eu tenho, que permanecem atuais, são as fotos PB. Mas, o que vocês mais gostam de retratar, de pintar? Por favor, a pré-vul. Vamos ver se... Podemos? É que ela deve. Olha, vocês têm que estar aqui, viu, para ver essa beleza aqui que o nosso chefe fez hoje. É estupendo isso. Está na boia. Olha, é fantástico, viu? Vou experimentar. Vamos lá. O que você mais gosta de fotografar preto branco, então? É, eu... Por exemplo, para mim, como você mencionou, o retrato, portré preto e branco, eu acho que ele dura mais, ele é menos da tábua. Embora eu também gosto de cor. Mas eu acho o portré preto e branco, não só o portré, mas qualquer foto em preto e branco, uma paisagem, eu acho que ela tem uma durabilidade diferente. Ela é atemporal. Tudo bem que a gente está falando de imagem e é subjetivo. Claro. Tem algumas coisas que a gente pode analisar, tem outras que são gosto. Tá. Então, mas de qualquer maneira, para o universo de cada um, continua sendo subjetivo. Agora... Mas eu prefiro o preto e branco. O Roberto também. Eventualmente eu. Vamos, Brindão. É, saúde. Vamos embora. Saúde. Saúde. Olha, olho no olho. Quero te ver feliz. É, claro. Tem que ser olho no olho. Quero te ver feliz. Vocês todos aqui da Gazeta com o nosso programa. Hum. Agora, todo artista tem a sua obra preferida. Uma foto, uma tela. Uma canção. Baile tudo. Qualquer coisa. Qual foi o momento mais feliz? Aspas no feliz. Imortalizado por vocês. E por quê? O Roberto responde. Já fala, Roberto. Pintou todo mundo. Foi realmente, na minha opinião e no meu trabalho, Miss Lauren, Sofia Lauren, em 1981, quando eu fiz uma exposição em Paris, na La Domaine, uma galerinha na Place Saint-Sulpice, e lá ficaram algumas obras minhas. Passou-se uns meses, Rony, e ela foi exilada naquela época, da Itália para a França. E Carlo Ponte tinha um apartamento na Trandeau, Aveni Jau 5, em frente ao Hotel Jau 5. E François Catrou, que é um grande arquiteto da decoração de interiores, ele fez uma reforma nesse apartamento e foram para ver opções. Porque naquela época eu usava tapeçarias, eu trabalhava com tapeçarias, mas sempre com rosto, sempre com imagem. Eu nunca fiz só paisagem. E lá foram para ver algumas paisagens, algumas opções, verdure, leger, alguma coisa da opção contemporânea, moderno. E lá viram um trabalho meu. E na época, Carlo era pequeno, e Dodô também eram todos muito pequenos, os dois filhos, e foi-me encomendado pela Galilei Adomir, um retrato de Miss Lauren. Isso foi um grande marco aqui no Brasil. Porque eu naquela época tinha 19 anos, 20 anos, e era uma coisa muito... Miss Lauren estava absolutamente no auge. Você pintou a princesa Diana. Diana Spencer. Diana Spencer. Por encomenda do ex-embaixador Roberto Campos. Meu querido, foi meu professor de economia internacional. Ele, Estela, foi lindo essa época. Ela mandou uma carta de agradecimento para você, essa história toda eu conheço, tem que falar. Se é meu amigo, se meus amigos são para os meus amigos os benefícios da lei, se meu amigo não tiver qualidade, eu invento, mas essa é verdade. É uma história, eu acho que a vida da gente é uma história, e eu acho que isso é bom quando nós temos um amigo como o Rony, e que possa passar. Porque às vezes passa tão despercebido todo o trabalho da gente, ou não é, Ângelo? Olha, eu estou aqui enquanto você está falando, eu estou aqui pensando... Saboreando um pouquinho. Saboreando. Não, saboreando. Bebendo vinho, mas pensando na sua pergunta, eu realmente não sei te responder isso cronologicamente. São vários períodos e várias coisas importantes. Então, assim, desde um trabalho quase que jornalístico feito em Cuba recentemente, um trabalho de paisagem, onde o tempo da foto é outro, feito na Tailândia, na Indonésia e no Chile, por exemplo, e dos portrés. Por sinal, eu tenho um portré do Rony maravilhoso. Ele tem uns bonequinhos antigos, umas coisas da época. Mas eu tenho um quadro que foi pintado no meu escritório, que foi pintado pelo Roberto, ele pintou com vinho. Ô, tio Rony aqui, pintado com vinho. Os pais pintados em vinho. Os pais pintados em vinho. Ele foi... Ele foi... Eu usei um vinho moscatel para fazer... Olha um pouco que chique. Olha só. Eu não me esqueço de um dos retratos, que foi o do... Aliás, quem me deu toda a experiência do vinho, porque na realidade nós concentrávamos o vinho para poder pintar. Foi o ex-ministro... Meu Deus do céu, ele tinha enoteca aqua santa, como era o nome dele? Daqui a pouco a gente se lembra. Pois é. Eu não estou me lembrando. E ele foi uma pessoa que me deu uma... Renato... Meu Deus do céu, será possível? Daqui a pouco a gente se lembra. Então, daqui a pouco nós lembramos. E foi muito interessante. Foi uma coleção toda feita em vinho. Esse livro, eu queria mostrar esse livro aqui. Esse livro aqui é sobre o nosso Ibirapuera. Comenta o senhor Hans Teres. E os maiores fotógrafos do nosso país, aqui estão. É muito lindo. Começa com o Ângelo, porque é pela letra A. Eu já vou abrindo aqui, já vou mostrando aqui, ó. Uma foto. Abri em qualquer uma, aleatoriamente. O nosso Ibirapuera. Pronto, abri aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Está vendo? Está dando luz. Enfim, é um livro que está autografado para mim. Vou levar para a minha casa agora. E, Roberto, o que você tem aí? Você trouxe? O que é isso aí? Deixa eu ver. É que eu estou saboreando. Essas são as fotos que algumas... Algumas fotos, que inclusive da Elba Ramalho está aí. Já que eu... Um monte de fotos aqui. Me disseram que não estão, mas eu tenho certeza que eu estou. Mas aí tem uma da Elba Ramalho que eu trouxe para você. Tá. Ótimo. Você vai levar também para casa? Ah, pô. Para a Cris? Levo para aqui, cara. Olha aqui, ó. Estou aqui com essas coisas todas. Olha um monte! Olha aí quem é esse. Você lembra desse? Você lembra desse? Quem é? Não. Não lembro? Não. Quem é? Ah, deixa no ar então, assim. Quem é? Ah, é um amigo nosso. Bom, enfim. Então. Olha ali, ó. Aí você vai ter uma série de coisas bem interessantes. Sabe o que significa aquilo ali, ó? P-A-D-D? Encerra, pelo amor de Deus. Ah, mas que pena. Pelo amor de Deus. Meia hora aqui de conversa. A gente não falou nada, mas se divertiu e comeu bastante. Pelo menos uma hora, né? Nossa, quanta coisa que nós tínhamos que falar. Meu canto caramelle, por favor, você não se esqueça disso. Tá lindo o teu robalo. Eu quero só deixar claro que o Ian Corderon, nosso Grand Chef de Cuisine, ele assina a cozinha do La Mitié, que fica na rua Manoel Guedes 233, no Itaim Bibi. 3078-5919 é o telefone dele. Roberto, a gente se encontra. Eu na minha casa, na casa da Eleninha. Nossa Senhora do Céu. Junto com o Ângelo. O Ângelo vai junto. Ângelo, João, obrigado por terem vindo. Parabéns, Gazeta, parabéns, Rony. Parabéns pelo programa, pelo cenário, segunda vez, terceira. Temos que repetir. Olha, e outra coisa. A galeria agora virou espaço, vocês estão entendendo? Também pode ser feita exposições, lançamentos. Olha quanta coisa legal que eu estou colocando aqui, hein? Vou fazer uma exposição lá, então. Tá bom. Tá, primeira exposição de fotografia do primeiro homem da fotografia no Brasil. Rony, obrigado. Obrigado, Ângelo. Foi uma delícia. Obrigado, pastorelo, querido amigo. Obrigado mais uma vez. Saúde. E, ó, eu quero agradecer a sua companhia também, na hora de hoje. Obrigado a você também. Obrigado a todo mundo. Também nós estamos nos encontrando aqui às 10h20. Se você não estiver comigo amanhã às 10h20 da noite, você vai ver. Prestando atenção em cores que eu não sei o nome.